Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou enviar pra vocês um vlog no shopping gravando a decoração de Natal E se vocês quiserem conferir, é só que você nasce no vídeo, vamos lá? Bom gente, então a decoração de Natal do shopping ABC esse ano É de um desenho da Nickelodeon chamado Miracles Eu nunca assisti, mas eu pesquisei um pouquinho sobre ele E é um desenho muito, muito legal E no final do vídeo eu vou deixar passando pra vocês a abertura do desenho Sem contar que o desenho, ele se passa em Paris Então a decoração tinha uma torre Eiffel e alguns cenários de Paris muito legais Faltam apenas um mês pro Natal E eu quero que vocês embarquem comigo nessa aventura de vídeos para a data mais especial do ano Então eu vou fazer um mês a partir de hoje somente de vídeos de Natal Ok galera? Eu espero que vocês gostem Tchau 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 Bom gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo E se inscrever no canal Um big, big, big beijão E tchau, tchau In the daytime, I'm Marinette Just a normal girl with a normal life But there's something about you that no one knows yet Cause I have a secret Miraculous Simply the best Up to the test When things go wrong Miraculous The luckiest The power above Always so strong Miraculous Bo o que que são Tron Sim Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto